Trabalhado. Esse aqui é o original. Ele aqui, ó. Estamos trabalhando na acústica, pegando trechos e aplicando todo o impossível a parte de acústica, né? Vou botar padrão pra vocês verem. Aqui a gente já consegue recuperar um pouco já da fala de fundo. Aqui, ó. Só que se exame. Agora eu vou aplicar. Olha só como vai ficar. Agora, agora eu volto e eu pego esse trecho. Vamos suavizar.